Fala galera, aqui é o Lucão do Zero com o primeiro vídeo do canal, é, então, comecei o primeiro vídeo do canal, talvez não seja um vídeo tão bom né, né, provavelmente não vai ser bom, mas, sempre tive uma vontade de gravar minhas gameplays, então bora lá. Vou começar aqui o modo carreira com um time da quarta divisão da Inglaterra né, porque só tem graça se for na Inglaterra, modo carreira, bora lá, acho que eu vou começar com aquele time Newport, vou dando uma olhada nos outros aqui, mas provavelmente vai ser o Newport que eu já tinha dado uma olhada antes, parece que dá pra fazer o modo carreira bem legal com ele, começando já da quarta divisão, Já fiz várias motocarreiras nesse Fifa, porém nunca, nunca peguei um time com um orçamento baixo da quarta divisão, parece ser um desafio maior, bem legal, aí o CUE, ó, grande CUE, Cambridge United, Porto Valley, não, cadê, Newport, Calante, bora lá, Francisco Araújo não, cara, vamos escolher, na edição dos personagens do treinador no modo carreira, são uma bolsa, né, mano, não tem opção, Você escolhe um cara, é aleatório, bora com esse, vou dar o nome aqui pra Lucão do Zero, que vai ser meu nome, né, é, Lucão do Zero porque, tipo, tudo do zero aqui, modo carreira do zero, começando como se fosse a primeira vez, bora lá então, é, eu não vou fazer vídeos apenas de Fifa, tá, pra ficar claro, É só o primeiro, bora lá, tirando o amador pro lendário, lendário, cinco minutos, o resto tá de boa, Vamos fazer o download das atualizações do elenco aí, dar uma esperada porque toda vez que você começa o modo carreira é isso, né, tem que esperar atualizar o elenco e tal, Acho que na quarta divisão a gente vai ter muito tempo de carreira, mesmo se a gente subir de primeira em todas, vai dar muito episódio, Eu pretendo terminar antes de lançar o FIFA 19, quando lançar o FIFA 19 a gente já vem com tudo já, com o novo modo carreira, pretendo gravar gameplays do Ultimate Team, do Zero, como se fosse o Rumal Topo, do Adolfo, desses caras assim, que fazem uma série legal, pretendo fazer também, sou fã deles. Ai, pra quem quiser ler, galera, eu não vou nem, não vou nem pausar porque, não, pausar não, é, cortar o vídeo porque, enquanto isso bato um papo com vocês, Então galera, eu tenho alguns jogos do meu Xbox que eu pretendo trazer gameplays como Dark Souls, The Witcher, tenho Hot Dogs, E eu tenho alguns jogos do próprio, como que fala aquele programa, é, o Xbox M Pass, a gente pode trazer pro canal também, é bem legal os jogos, tal, tranquilo. Aí se a galera quiser passar uma lista aí, os jogos, que eu curto muito qualquer tipo de jogo, jogo indie, jogo, qualquer jogo, curto, sou muito fã, então, posso até comprar também, Então bora lá criar nosso save, colocar um do zero, comprar alguns jogos, pra gente começar a série do zero, aí, a galera que tem, e quer ver algum jogo, Pode falar nos comentários que, vou providenciar, a gente gravar aqui, se divertir, opa, tendo dificuldade de ir com o teclado, Bora lá, do zero. Vou mostrar, pegar o que dá mais dinheiro, né, um milhão, é pouco, mas ajuda, né, que a gente tem isso de orçamento. Bora lá, então, aqui no menu, dá pra ver ali já, algumas novidades, nosso time, Bora, pra avançar. O controle deu lá, opa, aí já voltou já. Então, eu pretendo começar com vocês um, gravar a Dark Souls. Pretendo trazer agora Dark Souls e temporadas online. É pra quem quiser dar uma lida, galera, eu não vou ler, mas é que eu deixo pra ir conversando com vocês. Dark Souls e temporada do FIFA. Eu não vou começar o Ultimate Team, galera, porque já tá em janeiro. Eu posso até começar, se vocês quiserem, mas é que já tá em janeiro, já... Já meio que passou já tudo o hype. Então, se vocês acharem meio sem graça, nem faça. Vou trazer mesmo temporadas online que não tem. A gente pode tentar chegar até a primeira divisão e tal. É bem legal, temporadas. Se vocês quiserem o Ultimate Team também, só deixa no comentário aí, que eu até posso trazer pro canal. O Ultimate Team, tentar chegar até a primeira antes de uma só FIFA 19, né. Bora lá, então. É alguma diretoria falando aí. Eu vou passando. Só ter sua vez que são as primeiras mensagens do Modo Carreira, né. Dos próximos vídeos eu vou pular, porque... Ninguém costuma ler, né. Mas quem quiser ler, aproveita aí. Auxiliar técnico ali. Quem quiser ler aí, dá uma lida, hein. Esse clube aqui é um clube muito pequeno, né. Vai ser meio complicado no começo contratar, porque... Eu sempre contratei jogadores famosos, né. Porque eu começava, tipo, com o Leicester, o Ashteram, eles tinham um orçamento até interessante. Agora esse time aqui... Pra contratar vai ser complicado. A gente vai ter que viver na base do empréstimo. Aí os jogadores pra gente olhar. Esses jogadores mais novos sempre dão um que falar no futuro aqui no Modo Carreira. Então é sempre um bom vídeo pra observar. Dependendo do preço, até vale a pena a gente contratar algum deles. Porque no Modo Carreira eu ficar contratando um jogador velho vai ser só pro nosso caso mesmo. Porque a gente não tem muito orçamento. Então, não tem muita opção. Tem que contratar um jogador velho, que acaba sendo mais barato. Esse cara é interessante também. É, por enquanto só. Outra aí, ó. Pra quem quiser ler também. Pode dar uma lida aí, tranquilo, que eu não vou pular não. É isso. Ninguém vai ler, né? Todo tipo de trouxa aqui, tá ligado? Provavelmente ninguém vai ler, né? Mas eu vou deixar porque são as primeiras mensagens do Modo Carreira. Posso começar a jornada também com o Alex Hunter. Quem quiser, e deixe nos comentários também. Porque eu não joguei jornada ainda. Então seria uma surpresa pra mim também, né? Eu joguei no último FIFA e não curti muito. Mas as pessoas dizem que nesse FIFA está melhor. Então, a gente pode jogar. Vou excluir tudo aqui logo. Bora lá então, bora lá. Vamos ao nosso time aqui, porque essa formação eu não curto muito. Cinco atrás. Gostei de jogar na 4-1-2-1-2 fechado. Desde jogar online nela. Ultimamente, eu sempre gostei de jogar nela na 4-2-3-1. Mas com esse time aqui, não vou conseguir jogar na 4-2-3-1. Nossa. Double. Nossa senhora, nosso time é muito ruim. A gente vai ter que buscar algumas contratações. Porque eu sou bem que é bem limitado, né? Nesses times, assim, fraco é bom apostar na base também. Porque o jogador de 16 anos na base já vem com o seu viral. Que os nossos jogadores, tipo, no auge da carreira tem. Então, a gente vai chegar a uma fase que a gente vai ter um time todo de jogadores da base. Por causa do orçamento baixo. E vai ser nossa saída aqui. Puxar o jogador da base e vender eles. Pra gente ter orçamento também. Pra não ficar pra trás, né? Senão... Vai ser complicado. Bora lá avançar. Tem um treino ali, galera, né? Acho que eu vou pôr um jogador já pra treinar. Vou parar a simulação aqui pra... Treinar os jogadores. Aproveitar os mais novos, né? Sempre é bom treinar. Pra que eles evoluem bastante, né? Então... Bora lá. Tem uns atacantes aqui. Esse Collins. Vou colocar ele pra treinar porque ele é novo até. Pode ser alguém no futuro, talvez. Quem mais? É. Makowski. Makowski também dá uma treinada. Fico sempre nessa. Nunca põe um jogador, tipo... Aí, que nem esse. Tem 24 anos. Nem coloco mais. Tipo, coloco só de 20. No máximo, 22 anos. Que compensa, né? Porque a sessão de treinamento... Melhora muito. Ainda mais jogador mais novo. É sempre bom pôr. Porque eles vão evoluindo muito rápido. E vão... É... Aumentando o seu valor dentro do jogo. A gente consegue vender o jogador que nem jogou. Só por causa que ele... É... Evoluiu bastante no treinamento. Aí, ele pode valer bastante. Esse aqui, de novo, eu ia colocar, mas... Pelo jeito, não tem muita coisa interessante. Então, eu não vou colocar, não. Vou colocar um zagueiro aqui, será? Vamos ver. Aí, tem esse zagueiro aí. É novo. Então, bora lá simular tudo. O que eu nunca faço, né? Acho que ninguém faz. Aí. Boa. Foi bom até. Bora lá avançar, então, pro nosso primeiro jogo. Dá avançada. Nem sei que time é esse que a gente vai jogar. Olha aí. Uma proposta aí, mas... Com esse valor, meu amigo, não vai dar, não. 80 mil, porra. 80 mil, velho. 80 mil você compra o quê? Não dá pra comprar nada, mano. O salário é 80 mil. Vamos jogar, então. Bora lá. Tô sem time doido aí que eu nunca vi. Primeiro jogo aqui. Então, galera, eu pulei o primeiro tempo todo porque foi meio bosta, né? Então, eu acho que nem... Nem vale a pena colocar, então. Bora lá, então. Boa. Vou ir rodando a bola porque com esse time aqui não dá pra fazer muita coisa, né? Boa. Vou ficar naquela rolo FIFA, né? No 1-2 só. 1-2, 1-2, 1-2. Até sair na cara do gol. Porque com o jogador do gol, você fica complicado. Pra lá. Dá alta. Segura. Olha a tapa. Boa. Boa. Passe cortado na hora exata. Já tava perto do gol. Esse aí, o Numble. Acho que vai ser o craque do nosso time, porque dos bronços ele é o menos pior, né? Ele sabe dominar uma bola e tem uma boa estatura. Então, anota o nome dele aí, galera. E lá vem os homens. Bora marcar. Bora marcar. Bora marcar. Os caras voltaram. Bora lá, bora lá. Não dá chance com os caras não. Boa. Já dá um tapa aí pra gente puxar o contra-ataque já. Vamos lá. Isso. Tô puxando o contra-ataque aqui. Abre lá em cima. Boa. De primeiro ali. Ai, merda. E um lendário com esses caras aqui é complicado, galera. É que esse time também é ruim, então... Até dá pra jogar, mas... Jogar com esses caras contra um time bom deve ser complicado. Então, galera, quem tem dica aí de contratação de algum jogador que dê pra gente contratar, deixa aí nos comentários aí. Vamos ver se a proposta é quente e se o clube vai aceitar. Aí, oferta astronômica de 80 mil dólares. Isso aí. Não sei como, mas ele ainda tá de pé. Oferta astronômica. Chega a ser engraçado, né? Os caras estão vindo. Que belo chute! Os caras estão vindo. Meu amigo... E vem aí uma substituição. Meu amigo... O cara errou. O cara errou esse chute. Entendi. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Bora lá, galera. Quem não faz toma, né? Esse ditado... A gente vai rodando a bola aí, não tô fazendo nada, né? Porque não dá, mano. O time... O jogador bronze errou o bronze de jogar, então... A gente vai fazer no máximo, né? A bola quebrou a marcação, ele tá livre. Esse cara tá vindo de novo, tomando uma pressão aqui. Boa. Bora marcar, bora marcar. Pode pintar o contra-ataque rápido. Isso aí, frieza no desarme. Bora puxar o contra-ataque aqui, porque senão... Isso não vai fazer nada no jogo todo. Bora. Boa. Nossa. Falei que o Numble ia ser alguém. É boa. Recuperou, mas meio que domínio foi aqui. Meu Deus do céu. Boa. Boa não, né? Quase boa. Passou. Ele se livrou da bola. Então, galera, o segundo vídeo do modo carreira eu pretendo postar já no feriado. Já vou gravar ele, tentar acelerar esse modo carreira aqui. Ele chama o goleiro pro jogo. Porque senão vai demorar muito. E é isso. Bora lá. Lá vem os caras de novo. O uniforme deles parece muito uniforme de time de interior. Pra quem não sabe, eu moro... Ninguém sabe, né? Eu moro em São Paulo. Tem aquele time de paulista que joga com um monte de patrocínio. É bem parecido o uniforme deles. Boa, bora lá no contra-ataque. Boa. Vamos fazer um, dois. Boa, boa. Foi boa. Se o cara fosse um pouco melhor, eu sabia dar um passe desse, né? Mas como ele é horroroso, né? Isso. Nossa. Marcar os caras. Marcar os caras. Marcar os caras. E o amigo marca... O que que foi isso? Impedido? Não. Boa, boa. Boa, não. Quase boa. Olha os caras. Meu Deus. Meu Deus. Os caras são muito ruins. Ainda bem que dá pra deixar chutar. Meu Deus do céu, mano. Os caras são muito ruins. A pressão da marcação foi fundamental. É isso aí. Nossa, quem torce pra um fim desses, né, galera? Quem torce? Bora pegar essa bola pra puxar um contra-ataque que tá acabando já. Começar... Começar aqui com um empate, uma derrota, não vai ser bom, né? A gente precisa de uma vitória. Bora lá. Contra-ataque. Aí, ó. Um, dois. Ó, um, dois. Passou, passou. Boa, boa. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Grande Nubble. Esse aqui vai ser o craque do nosso modo carreira. Não sei quantos ele tem, mas vai ser o craque. Camisa 10. Belo tapa. Ele chutou tudo errado, mas... Golera é bronze também, então, né? 60 de overall, deve ser. Meu Deus do céu. Mas foi, né? Mas valeu. Grande Frank Nubble. 1x0 no import. Contra-ataque. Que viu. Não sei se é risco calculado ou é desespero, Tiagão. Mas o time tá todo indo pra cima da área de pensário. Vai ficar tudo assim. Bora. Boa. Dá o tapa. Isso. Olha o segundo. Olha o segundo. Olha o segundo gol. Olha o segundo gol. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É uma ameaça a todo mundo, velho. Meu Deus do céu. O que foi isso, mano? Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Isso aí, cara. Era só tirar do goleiro, mas o cara nem faz isso aí. Não quis correr risco e recuou pro goleiro. Relaxa. Tudo nosso. Tudo nosso. Boa. Devolve. E daí o último apito do árbitro terminou o jogo. Final. Acabou, galera. Primeiro jogo aqui. Vitória nova. Espero que vocês tenham gostado. É. Não foi um vídeo muito bom. Eu reconheço isso porque é meu primeiro vídeo e tal. Não manjo muito. Mas. É um começo promissor aqui. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Quem gostou, deixa o like aí pra apanhar o canal. E é isso.